Um cafezinho quente, o cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele Eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração, correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do mato, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele Eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração, correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele Um cafezinho quente, o cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração